Seguinte galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um videão pra vocês que estão aqui me assistindo E eu sou o pior jogador de Clash Royale no mundo Então, já deixa aquele like, se inscreve, vai lá na minha página do Instagram Instagram, Instagram E me segue lá também, arroba Play Insano Gente, na moral, eu juro pra vocês que essa temporada vai ser uma temporada bastante irritante pra mim Porque, querendo ou não, eu tô tentando fazer push e só tô perdendo E hoje eu vou trazer os compilados dos melhores rages pra vocês que gostam do rage do Nick, beleza? Então é isso aí, assiste e vamos nessa, maluco Filha da polícia Esse cara é xarope Ah, mano, eu tô muito irritado com esse jogo, na moral, velho Ah, vamos lá, né? Vou botar o executor aqui, não sei se vai dar bom Agora minha pequinha vai deliciar com você, hein? Vai, você vai dar um hit! Isso, linda Mano, já que ele gastou o privilégio Vamos lá, hein? Mano, impossível ele ter aqui Vamos que vamos Nossa Como assim o cara conseguiu puxar com... Nem ferrando Beleza, vazei muito elixir Caraca, mano! Meu Deus do céu, velho! Agora eu pego ele Agora ele lascou-se, velho Vamos que vamos Não tem muito o que fazer aqui, né? Não! Mano, eu não consigo ganhar nenhuma Vai te lascar, velho Ah, eu sou o rei do rage, mano Não importa Não importa a estação do verão que eu esteja Eu sempre vou dar rage, mano Não tem como, velho Não tem como, mano Esse jogo me irrita Eu nem pareço ser aquele cara maneirinho Que você vê na rua, né, mano? Quando eu tô possuído pelo rage, velho Não tem como Minha cara... Eu fico vermelho, velho! Ah, fui com o mesmo deck lixo, né? Por queira Nossa, mano Quanto dano que eu vou tomar aqui, hein? Vou perder a torre, velho Caraca! Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Beleza, tropa Nossa, mano Tô lascado, mas tô feliz Vou conseguir Tancar ela, né? Vamos lá É Não, mano Ah, cara Velho Pô, cara De novo, cara Agora eu que tô lascado, né? Como que eu vou segurar essa peca? Olha isso, mano Para de botar emoji Sabe jogar, não? Bota emoji no p... Sua mãe Seu pai é gay Toma, trouxa Ops Vou também te gastar Vou te gastar, otário Vou te gastar, otário Vou te gastar até o inferno Gastei 3 de lixo à toa, né? É É, vamos ver agora Ai Ai, ai, ai Ai Vamos lá, hein? Ai 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 E gastou elixir agora, hein? Ah, não, mano! Ah, não, mano! Não tem como? Não tem como, velho! Joga Free Fire, mano. Você é ruim. Ah, eu sou uma merda mesmo. Mas a vida é assim, né? Já pensou se não existisse merda igual eu? Não ia ter vaso, mano. Nossa, agora vamos devorar a Pequinha, né? Vamos jantar a Pequinha. Vai jantar a Peca, Pequinha. E Peca... Boa, Perereca! Jantou ali lindamente linda, né? Nossa, a Perereca jantou a torre dele. Nossa, eu fui... Essa jogada aqui foi muito ruim. Mas tá bom, né? Vai, pai da vida. Espero só que eu não perca a minha torre. Nossa, mano. Vamos lá, Tropinha. Meu Deus. É fiote com os credo. Perdeu, tiozão. Uma vacilão! Nossa. Perdi a torre. Nossa, dei muito mole, velho. Dei muito mole. Nossa, pra piorar ainda o cara colocar isso. Vamos lá, né? Ah, não, mano. Meu Deus do céu, velho. Às vezes eu sinto de jogar aqui nenhum bolo de cocô. Eu não tenho o que me faça parar, né? Ah, já perdi, né? Não, vou fazer o quê? Agora eu vou pegar ele. Não, não. Nossa, mano. Beleza. Nem encostei na torre dele, gente. Muito bom. Nossa, que push lindo. Que push lindo. Pra não dizer o contrário, né, velho? É verdade. Vou ensinar vocês como que dança. Chega, chega dessa porra. Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal e é isso.